A presidente Dilma Rousseff anunciou hoje os nomes de 13 futuros ministros. Antes do anúncio oficial, Dilma Rousseff recebeu atuais ministros e aliados para um almoço de confraternização no Palácio da Alvorada. Depois, anunciou os novos ministros. O governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, que deixa o cargo no fim do ano, assume o Ministério da Defesa. O PMDB, principal partido aliado, ganha seis ministérios. Os deputados Edinho Araújo vai para a Secretaria de Portos e Eliseu Padilha para a Secretaria de Aviação Civil. Os senadores Eduardo Braga para o Ministério das Minas e Energia. E Cátia Abreu foi confirmada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hélder Barbalho, candidato derrotado na disputa ao governo do Pará, assume a Secretaria de Aquicultura e Pesca. Vinícius Lages foi mantido no Ministério do Turismo. Aldo Rebelho, do PCdoB, que estava no esporte, vai para a Ciência, Tecnologia e Inovação. No lugar dele, entra Jorge Wilton, do PRB. O atual governador do Ceará, Cid Gomes, que deixa o cargo no fim do ano, vai ocupar o Ministério da Educação. E o ex-prefeito de São Paulo, derrotado na corrida ao Senado, Gilberto Kassab, vai para o Ministério das Cidades. Nilma Lino Gomes vai ocupar a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E Valdir Simão assume a Controladoria Geral da União. A presidente Dilma indicou até agora 17 ministros que vão compor o futuro governo. Os demais nomes deverão ser anunciados na próxima segunda-feira, segundo informou o Palácio do Planalto. Ela tem muita gente comentando a nomeação dos ministros. Em linhas gerais, os comentários são os seguintes, era esperado ministros mais técnicos, com perfil mais técnico. Nós estamos vendo a nomeação de muitos políticos, muitos deles que perderam as eleições. Isso, mas não só. Note que o Norte e o Nordeste estão bastante contemplados. Você veja que Jacques Wagner é da Bahia, Helder Barbalho é do Pará, Cátia Abreu é Centro-Oeste, Eduardo Braga é do Norte, é do Amazonas. Ou seja, a composição, o loteamento, melhor palavra, o loteamento na hora de compor o governo atende os interesses partidários porque o governo precisa governar. O presidencialismo de coalizão pressupõe que você, se não der os cargos, você não governa, porque não consegue os votos no Congresso Nacional. Esse loteamento que não passa de um fisiologismo nada mais é do que a mãe da cleptocracia. Cleptocracia é o quê? É o governo também governado por ladrões. E o loteamento de cargos públicos no Brasil possibilita, fomenta, incentiva essa ladroagem geral dos partidos políticos. E eu não digo isso abstratamente. Eu falo ladroagem geral porque agora na Petrobras, por exemplo, tudo foi loteado e tudo teve recompensas. Com tudo provado de 1%, o percentual aqui e 3% ali. Em suma, o Brasil está se tornando cada vez mais inviabilizado em virtude dessa estrutura que é secular. Não é de hoje, não é a Dilma que inventou isso, não é o PT que inventou isso. O PSDB governou desta maneira, igualzinho, antes governaram dessa maneira. Em síntese, o Brasil está cada vez mais invertebrado, para usar uma palavra de um filósofo espanhol. O Bob Juliana diz o seguinte, esses ministérios viraram um grande balcão de negócios. Algum deles, dos indicados, é especializado na área em que foram destinados? Bom, a Cátia Abreu, ela é presidente da Confederação Nacional da Agricultura e o Monteiro, que está indo para o desenvolvimento, também é da indústria. Agora, esse ano, 2014, foi assim, só complementando o que ele falou, foi o ano que você teve o maior déficit externo da história, o maior déficit fiscal desde 1997, em valores absolutos, o maior déficit. Mas eu acho que tem um déficit mais importante, déficit de ambição. O Brasil está crescendo menos do que o resto do mundo. Esse povo não quer crescer, quer dizer, assim, quando alguém fala para mim qual que foi o maior erro da política econômica brasileira, eu não acho que é esse, Luiz Flávio. Foi ter mudado a capital do Brasil para Brasília. Estão isolados, estão repetindo aquele experimento que você fez na França, quando o Luiz 13, como tinha muito problema, mudou a capital para Versailles. O que aconteceu? Começaram a ficar tão isolados em uma frase... E esse número de ministérios? É impressionante, 39 ministérios, imagine isso. Essa coisa de quinto mundo, você não precisa de tantos ministérios, 15, 20, basta, precisa de competência, gente que entenda. Por exemplo, ela deu uma bola dentro na parte de economia, aí o Trosta, que é economista, pode até observar. Deu uma bola dentro porque bota alguém que entenda, um técnico ali. Mas, no resto, é tudo divisão de poderes para dividir o orçamento público. Tanto que o PMDB rejeitou vários ministérios porque não tinha dinheiro no ministério. É, e se você põe o Levi, especificamente, que ele está se levando, que é o melhor técnico que você podia... De mercado. De mercado. Não é problema de ser de mercado, não de mercado. Ele tem experiência do governo, mas tem uma boa formação acadêmica, tem um doutorado numa universidade primeira linha lá fora. Trabalho, quer dizer, não é porque é de mercado, ele podia ser só de empresa. Agora, você põe ele, quer dizer, é como se você colocasse o Messi num time de futebol e depois colocasse um monte de perna de pau em volta para jogar junto, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que sem as térmicas, o Brasil pode enfrentar problemas de abastecimento. E o prejuízo pode sobrar para o consumidor. O ministro disse que é legítimo o pedido feito pelas distribuidoras de um reajuste extraordinário nas tarifas de energia em 2015. Ele afirmou que não existe decisão a respeito, mas admitiu que a conta pode ser repassada para o consumidor. O possível aumento se deve em parte à falta de chuvas, que obriga o uso de usinas térmicas a carvão. Para o ministro, sem elas o país poderia ter problemas no abastecimento de energia. Durante o café da manhã com os jornalistas, em que anunciou sua saída do ministério, Lobão rejeitou a hipótese de irracionamento. A partir de 1º de janeiro, Edson Lobão reassumirá o mandato no Senado e afirma ter deixado a casa em ordem para seu sucessor. Pois é, e vai sobrar para o consumidor? Bem, quem paga a conta no final somos nós, porque o governo não pode fabricar dinheiro por conta dele. Quem paga a conta no final somos nós. Agora, Edson Lobão, ministro da Minas e Energia, volta para o Senado. É um dos 28 já citados na corrupção da Petrobras. O nome dele está lá, é um dos 28 nomes. Então, agora é outro tema que o Brasil 2015 tende a ser um ano atípico para todos nós. Primeiro, porque vai haver um arrocho econômico, o Troster pode aprofundar isso. Dois, é questão política, porque já tem 28 nomes e agora, pela delação do Youssef, mais 40 virão. No final, nós vamos ter de 60 a 70 políticos envolvidos só nesta corrupção, só numa corrupção. E o Brasil tem milhares diariamente, ou seja, o que vai acontecer em 2015 e vamos ver como é que vai se comportar o brasileiro. Inércia, não faz nada, aceita tudo, ou o brasileiro vai, outra vez, tomar a iniciativa de dizer não podemos ser governados por este pessoal? É uma questão agora, estamos na expectativa, aguardando o que o povo brasileiro vai decidir. Eu só comentava, você falou mais 40, não sei se tem alguma coisa a ver com a Alibaba, não sei. Imagina, não sei, meio, falou mais 40, eu fiquei pensando, mas foi só o pensamento. E algumas outras tarifas devem vir por aí, aumentos, o que esperar? Sim, até o relatório de inflação fala, primeiro você vai deixar o câmbio, ou está implícito que você vai deixar uma desvalorização, e para uma desvalorização dar ganho de competitividade, você tem que segurar a inflação, tem que mudar preços relativos. E o segundo, o próprio relatório de inflação fala em reajuste das tarifas. O que quer dizer isso? Todo mundo vai ter menos dinheiro, quer dizer, vai gastar mais dinheiro com luz, não só por conta das térmicas, mas porque você já tem uma defasagem, você vai ter dólar mais caro. Então, todos os bens comercializáveis que estão crescendo abaixo da inflação vão subir. Então, isso inclui desde algumas commodities, como arroz, trigo, esse tipo de coisa, e como todos eletrônicos. Então, em síntese, todo mundo um pouquinho mais pobre. O gasto do governo crescendo mais rapidamente do que o PIB. Então, quem fez concurso público e passou, ou foi eleito, ou está no partido, está muito bem. É, vai ser um ano difícil, em síntese. Para os outros, né? Para quem não passou no concurso. A pessoa está comentando ainda a questão da nomeação dos ministros, porque a presidente Dilma pediu ao Ministério Público para dizer sobre os ministros que foram escolhidos e que estariam envolvidos na operação Lava Jato. Que erro? O procurador da República disse que não, porque essa questão é sigilosa. Claro, a lei é clara. Está lá no artigo 4º da Lei do Crime Organizado. Feita a delação, vai a homologação do ministro ou do juiz, homologada a delação, fica tudo sigiloso, diz a lei, até que o procurador-geral da República, ou um promotor, ou um procurador em primeira instância, ofereça a denúncia. Enquanto não colocar denúncia ou pedir abertura de inquérito, não pode divulgar nomes. Então, a Dilma é mal assessorada. Em alguns momentos, ela fala cada coisa que não tem perna em cabeça, do ponto de vista jurídico. Ela acerta em algumas coisas. Por exemplo, no discurso da diplomação dela, vou ser dura contra a corrupção, a corrupção tem que ser combatida, mas, de repente, dá essas pisadas na bola. Falta orientação para a nossa presidenta, jurídica, muito. Ela errou... Porque essa questão já era esperada, né, Luiz Flávio, de não dizer. O procurador-geral não vou falar. Claro, porque se ele falar, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Está violando a lei. Não pode violar a lei. Fica essa cultura. A lei é fácil ser violada no Brasil. Por quê? Porque tem esses maus exemplos de uma presidenta falar algo que a lei não permite. Se a lei não permite, observe-se a lei.